Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Betinho Games e estamos de volta com mais um game de futebol aqui no canal de Playstation 2. Então já chega naquele likezão e já se inscreve-se aqui no canal para não perder conteúdos como esse, hein? E primeiramente lembrando que não sou nenhum editor, apenas trago conteúdos aqui para o canal, pessoal. E no vídeo de hoje estamos aqui com esse novo patch de PS2, um design muito lindo. Esse web de futebol tem a jogabilidade incrível e muito fluida, livros de bogas na Master Liga e no Como é o Estelado. E sinceramente, pessoal, foi o único web de futebol que não travou no meu PS2 eu jogando. O bom que nas versões anteriores que eu trouxe aqui, gente, não tinha a opção de você jogar o Apple Champion League nem Copa Libertadores. E nesse novo patch aqui, tem a opção de você jogar o UEFA Champion League, jogar também Copa Libertadores, jogar um meio estrelado, jogar Copa, tudo isso em apenas um patch. Está muito top mesmo. Já com novos clubes que vão disputar o Copa Libertadores nesse novo ano. E nesse novo patch já vem com novos clubes atualizados, todas as ligas atualizadas. Vem com novos clubes que subiram para o Brasileirão Série B, para o Brasileirão Série A, como o Fortaleza que sobe e o Grêmio também que desce esse ano, para competir a Série B. E entre outros, né? Times do Brasileirão que já vem com todas as passas em series em HD, como os elencos atualizados. Vem com duas opções de narração, como a narração do Silvio Luiz e a narração do Kleber Machado, deixando a seu critério qual escolher na hora de apertar o play. E sem deixar despercebido, já vem também com a Seleção Brasileira atualizada, como o Anthony e o Rafinha já com as novas contratações já na Seleção Brasileira. Todas as ligas Europa atualizadas também com kits de passas e HDs. Esse é o único patch de PS2 que não trava e não buga, porque é muito chato, gente. Se a gente jogar um rumo estrelado e travar na tela preta, né? Ou travar do nada. E isso chega a ser irritante, né, pessoal? Está mais aí um patch com a qualidade de ótima, nota 10. E agora fica a critério de vocês se quer um patch desse com toda a qualidade grata, em HD atualizado ou não, né, gente? Bom, quem assistiu o vídeo até o final, gente, não deixa de se inscrever aqui no canal e também dê uma passadinha lá no contato do patch que eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo, caso vocês queiram aí estar adquirindo esse patch. Um pouco com a GAMEPLAY e até breve, hein? GAMEPLAY e até breve, hein? GAMEPLAY e até breve. GAMEPLAY e até breve, hein? GAMEPLAY e até breve! GAMEPLAY e até breve! GAMEPLAY e até breve, né, com a galera que viu? GAMEPLAY e até breve! 3-2has e até breve, tá bom? Saldo! Ai, telecamera eости! Gat Fourial andilson! Gat Fourial andilson! Gat Fourial andilson! Gat Ou é grande! Amém. Bem, bem-vindo, chegou, entrou na cozinha, agora é só mandar a sola. Mandou um pico nela. Subiu o goleiro, que isso, Mike Tyson. Mandou pro gol. Mais um escanteio, vamos cobrar até aprender. Essa jogada foi bem ensaiada. Veio a defesa. Olha por aqui uma grande distância, pelas todas é mais fácil. Aproveita o cruzamento. Tá bocadinho. O gol que bate na travessão é sempre muito bonito. Um gol de fracos e um defensor. Obrigado.